Para diversos setores, janeiro é conhecido como mês da ressaca. Afinal, muitos gastam bastante no final de ano devido às festas e férias. Em janeiro, os problemas financeiros começam a surgir. Além das despesas de fim de ano, esse é o momento de quitar os impostos, comprar materiais escolares e enfrentar outras dívidas. Geralmente, as pessoas iniciam o ano com grandes desafios e outros compromissos financeiros. Enquanto alguns economizam, outros aproveitam essa época do ano para fazer compras. Tem muitos consumidores que optam por esse período por dois principais motivos. Primeiro, a questão de ser um período mais tranquilo no comércio, é menos movimento comparando ao Natal, por exemplo. E também pelos preços, que os preços praticados no comércio durante esse período são bem interessantes, fazem com que o consumidor vá buscar fazer a compra nesses períodos de início de ano. Ângelo Sirena Neto, consultor do Sebrae, detalha estratégias para auxiliar os comerciantes a evitar prejuízos e a inatividade nas vendas durante o mês de janeiro. Planejar uma queima de estoque, principalmente daqueles produtos que a expectativa é muito grande de venda durante o final de ano e infelizmente não teve essa mesma adesão, essa mesma saída. Pensar em descontos que serão vantajosos, um bom exemplo é a prática de descontos progressivos. Por exemplo, o consumidor comprar uma peça tem 5% de desconto, duas peças tem 10%, três peças 15% e assim sucessivamente, conforme também o planejamento da empresa. Vitrines chamativas são uma boa também. Aproveitar as trocas, porque é um período onde muitos consumidores vão fazer as trocas dos produtos que eles ganharam no Natal, enfim. Então, alinhar com seus vendedores também, para que a partir do momento que esse consumidor entrar para fazer a troca de produto, de repente você já consiga agregar mais uma venda através dessa troca. De repente vai trocar uma camiseta, vende um look, vende um calção, vende um chinelo, enfim. Então, mais ou menos nessa linha. Segundo o Ângelo, também é importante manter um equilíbrio entre o atendimento presencial e o digital. Nenhuma tecnologia vai substituir o presencial, ainda o olho no olho, o tete a tete, é importante nesse processo de você fidelizar clientes, porém é importante você ter um bom atendimento lá na rede social, porque muitas vezes é a porta de entrada do cliente para a sua loja e o OmniChannel vem exatamente para isso, para equilibrar. Então, a mesma experiência que ele vai ter lá com a rede social, você tem que pensar que ele deve ter lá na sua loja quando ele for retirar o produto ou quando ele for visitar vocês pessoalmente.